É mais um vídeo aqui pela Universidade, canal de Mota Natureza, temos um pouco de vento hoje E temos aqui hoje a mora do mato que está ainda verde, então ela está em processo E na mora do mato vem aqui, eu tenho notado que tem aparecido aqui uns insetos, uns besorrinhos Nós vamos ver agora A Joaninha, ela vem na fruta, mas eu não sei se ela prejudica a fruta, mas ela vem seguido Se inscreva-se no canal Retribua aí O anão está crescendo, já chegamos aí aos mini inscritos Vamos conseguir aí as horas Então hoje a gente teve aqui A Joaninha Esse besorrinho aí no Na fruta, na mora do mato Em processo de amadurecimento, a mora E quando ela estiver bem preta ela está madura E aqui tem outro Então só aqui já tivemos dois aí E é isso aí O canal que mostra a natureza está sempre mostrando a natureza, temos junto aí Seguindo em frente Seguindo em frente Seguindo em frente Seguindo em frente Tchau, tchau.